Olá, você que tem a necessidade de aumentar sua cobertura, ou mesmo de uma antena para uso móvel, nós temos as soluções aqui para rádio amador, rádio profissional, rádio PX e rádio FM, de transmissão desde 5 watts até 200 watts, para uso móvel. Então essa primeira antena nossa aqui, todas elas com base magnética, como nós podemos observar aqui, vamos falar de uma por uma, essa daqui para uso em transmissão de rádio difusão, rádio comunitária, para uso móvel, ela tem uma base magnética e está sintonizada aqui, ela opera aqui, ela opera desde 87 MHz aqui até 108 MHz, ela vai com vareta aqui de aço inox e suporta 200 watts para uso veicular, você cola ela no seu veículo e começa a operar, nós temos também antenas para uso fixo, todas essas versões aqui nós temos para uso fixo também, na conversão de dipolo. Essa antena aqui nós podemos observar também é base magnética, é uma antena para PX, ela é até um pouco menor aqui, que é a antena para FM, ela devido a essa bobina interna que ela simula aqui o comprimento dos 11 metros, para uso móvel em rádios PX. Temos essa outra aqui também, essa outra solução, que é para uso profissional, quando você compra um rádio Motorola e a ESO, quem vai usar em uma única frequência, então você usa essa aqui ó, então, o para uso marítimo também, nós vendemos lá no meio da faixa, e tem essa outra solução aqui, que é para você que tem seu rádio amador, é móvel ou HT, né, é Biofing, a ESO, Kenwood, Motorola, a Icon, né, é uma antena bobinada, não sei se você tiver a bobina dela aqui, nesse detalhe aqui, tá, ela opera até, suporta 200 watts para uso móvel, então você pode ligá-la no seu HT, no seu rádio móvel, num veículo, e opera ela normalmente, tá, em VHF ou UHF, o conector vai padrão UHF, mas se você for usar no HD, nós vendemos também com o conector SMA para Biofing, BNC para uso em AESO, ou TNC, ou BNC fêmea, tá, depende da sua solução, ou mesmo SMA macho ou SMA fêmea, são ótimas soluções aqui para uso do seu rádio móvel aí, ou rádio comunitária, né, vendemos suportes também para base de, para usar antena na base fixa, né, como antenas de dipolo, para máximo 3 quartos, só que tem uma antena nossa também, ó, dá para a gente verificar aqui, é uma antena aqui tubular, Dual Band, nós temos uma versão também para rádio difusão, e para rádio amador, faixa Dual Band, ou frequências específicas, e tem essa aqui para transmissão também, ó, Bom, gente, todos os produtos de alta qualidade, nossa empresa tem mais de 7 anos de mercado, todos os produtos desenvolvidos aqui, aqui na nossa engenharia, tá, e temos alguns parceiros também, tá, ó, a base de alumínio, totalmente de alumínio, vou pegar uma aqui para a gente ver aqui, tá, ela permite, né, você utilizar o seu rádio, sua antena móvel, como base fixa, ó, vai com uma abraçadeira aqui de, para massa de 3 quartos, tá, ou você pode fixar diretamente na parede, é um produto de alta qualidade, desenvolvido com a nossa engenharia aqui, tudo em alumínio, feita para durar no tempo mesmo, vendemos também rabichos, né, aqui é um outro tipo de solução, ó, você usar seu rádio, sua antena móvel, e uso de polo, tá, produto de alta qualidade, é isso aí, ó, espero ter ajudado aí, muito obrigado, um abraço aí, até a próxima aí, gostou, ó, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal aqui, ó, tá, bem no cantinho aqui, meu canal aqui, bem no cantinho aqui, tá, aqui, ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no cantinho aqui, deixa seus comentários, muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, valeu gente, obrigado. Tchau.